Você quer comprar o FM 2021 pelo melhor preço? Clique no link da descrição. Você quer comprar uma camisa de futebol e não sabe onde? Clique também no link da descrição. Melhor preço e camisas de primeira linha. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Saga com São Raimundo. E hoje, pessoal, nós vamos ter aí nossa primeira disputa por título de fato, tá? No vídeo passado eu joguei uma final de campeonato, vocês viram, né? E não conquistei o título, uma situação inédita pra mim, né? Mas nesse vídeo sim, conquistaremos um título. Se a gente conquistar, na verdade, a gente vai ganhar um título, né? Não sei se a gente vai conquistar. Pela situação do campeonato, pela fragilidade do campeonato, creio que a gente vai conquistar sim. Porque, ó, são dois jogos agora que a gente vai jogar. Da fase de encerramento, ó. São dois grupos, né? Dois grupos de três times. Dois jogos cada grupo. Se a gente ganhar aqui do GAS e do empate aconáutico, por exemplo, a gente tá classificado, né? E aí vai ter lá uma semifinal e uma final depois, né? E vão ser jogados todos os jogos aqui nesse vídeo. Outro ponto aqui também, pessoal, que o Steph Nuri tá mitando, hein? Tá mitando, ó. Treze gols no campeonato. Tem também a melhor média. É o cara que tem mais prêmios de melhor em campo, né? Aí depois também temos aqui o Fernando Henrique, o melhor goleiro do campeonato atualmente, né? O Corrê é o maior assistente. Lenon, que quase não joga o segundo assistente da liga, né? E é isso aí. Pessoal, fechei a contratação também de um jogador novo pro time, ó. É o Léo Salino, de 37 anos. Estava no Pouso Alegre de Minas Gerais. É o lateral direito baixo, conhecido, inclusive, né? Jogou pelo Flamengo, Cruzeiro, América, Ipatinga, Braga de Portugal, Olimpiakos da Grécia. Enfim, é um cara de uma carreira bem longa, né? E trouxe ele de graça porque a gente tava vendendo, né? O lateral Jonathan. Aquele mesmo que arrumou confusão, né? Recentemente. Tá aí, ele ganha 11 mil reais, o Jonathan, né? E trouxemos aí o Léo Salino pra ganhar 7, né? 7, 250 mil. Tá aí. É um custo-benefício, um cara de experiência aí pro elenco, né? Ele não vai se titular, porque a gente tem o Salso Luiz. Mas ele vai começar jogando agora nessa formação aqui, pessoal. Essa formação foi montada aí às pressas, né? Basicamente, montamos uma tática com três homens de ataque, né? Sendo um mais recuado. Vai ser um cara que vai ficar um pouquinho fora da área, vai buscar o jogo. Essa tática vai ser aí uma tática de pressão, né? Com linhas altas, fazendo pressão. Se a gente perder a bola, a gente vai tentar roubar a bola de novo, né? E vai ser uma tática de passes curtos, apesar da distância entre as linhas, né? A princípio, a tática vai ser assim, mas a gente pode mudar alguns detalhes depois também, né? Como função de jogadores, enfim. Podemos mudar até alguma posição, por exemplo. Eu posso transformar ela numa 4-4-2, até mesmo uma 4-5-1. Bom, essa escalação aqui é um teste, tá, pessoal? Uma escalação com o time mais rápido, né? Eu tirei o Correia justamente por isso, Donizete também. O João Pedro, que tá jogando muita bola na ponta direita, vai virar um meio campo. Ele faz medzala, né? Tá aqui com o medzala. Caique Valdívio é um cara mais rápido, né? Vai fazer médio centro com algumas funções atribuídas a ele. É um cara mais rápido também. O Careca, a mesma coisa. Além do Careca, também tem aqui o Albano, né? Que pode jogar também, né? Também é um cara mais rápido que o Correia. Nem tão rápido ele é, mas ele é mais rápido que o Correia. E por isso que eu escolhi esse time aqui. O Léo Salina é mais pra testar mesmo, né? Vamos ver como é que ele vai se sair aí na estreia dele. E vamos lá pro jogo contra o Gás e depois Náutico de Roraima. O Gás é aquele time que é freguezão, né? Tomou 9 aqui, tomou 7 aqui. Vamos ver quanto vai tomar aqui no dia 18. Foram muitos dias, né? Do jogo do 7x1 até agora. Muitos dias. E o jogo agora é na nossa casa. Vambora pro jogo aí sem muita enrolação. Já enrolei pra caramba. E vamos passar de fase aí pra gente já jogar uma final aí daqui a pouquinho e ser campeão pela primeira vez, hein? Vambora. Tá aí o Grêmio Atlético Sampaio, né? Um time aí que se tornou nosso freguezaço, né? Não é freguez comum. É um freguezaço mesmo, né? É um freguez que toma só a goleada, né? E vamos aí pra terceira vitória consecutiva sobre o nosso rival, quem sabe, né? Eu não vou nem falar de subestimar não, porque realmente o adversário é fraco mesmo. Aliás, o campeonato é fraco, né? O nosso time com aquele elenco anterior já tava dominando. Agora então, primeiro lance aí, ó pessoal. Salino na bola. O Fábio já tá ali com... Parece que algum problema, né? Tão pedindo pra substituir ele. Salino na bola de novo. Cruzou a bola. Ó, cruzou bem. Gostei, hein? Gostei. Agora é o Mário. E pênalti. Eu vou colocar o Fábio pra bater esse pênalti. Ainda mais que ele tá motivado ali, ó. Bacana, hein? O Fábio já perdeu o pênalti no Paulista aqui e ele não perdeu ainda não. Tomara que ele continue assim, hein? Bateu dois até o momento. Três agora. Tá aí. Primeiro gol do Fábio aos oito minutos do jogo. Parece que vai ser outra goleada, né, gente? Parece que vai ser outra goleada. Como sempre, né? Nosso freguesão e o gás. Grêmio Atlético Sorocaba. Sorocaba não, Sampaio na verdade, né? Mas lança aos quinze minutos com o Mário, careca. Bom, vamos analisar como é que o time tá se portando com essa formação, hein? É, a bola foi até interessante, mas faltou definir pra quem ele queria passar, né? Ele passou no meio dos dois atacantes ali. Ai, ai, ai. Vamos tomar. Quase. Nossa, que sorte, hein? O tempo tá passando, passando e não tem lance mais. Eu vou tentar aqui mandar o time um pouquinho mais pra frente pra ver se aparece alguma coisa, hein? Não é normal isso aqui, não, ó. Um a zerinho só, hein? Um a zerinho só no primeiro tempo. Nós demos doze chutes a gol. Os caras deram somente dois. Posta de bola nossa absurda. Mas ficou só no a zerinho por enquanto. E de pênalti, né? Não tô agradado isso aqui, não, viu? Tudo bem, a tática é nova. Ela não tá muito bem treinada ainda. Pode ser esse o problema. Mas um a zerinho no gás. Depois de nove a zer e sete a um, concordo não, viu? Concordo não. Mas vamos tentar ver o que vai rolar aí no próximo tempo, né? No segundo tempo. Até que, enfim, eu vou ver um lance de jogo. Lenon na bola. Lenon é o cara mais recuado, né? Poderia colocar o Franklin também, que era o artilheiro do ano passado, né? O Franklin faz essa função aí que o... Nossa, quase gol. O Franklin faz a posição aqui que o Lenon tá fazendo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o Franklin aqui pra testar também, ó. Ele faz bem a função, inclusive, ó. Bem pro nosso time, né? Tá. O que eu posso fazer aqui também? Vamos colocar o Celso Luiz? Celso Luiz que era um jogadoraço. Ah! Um cara que tá faltando no meio aqui. Correr. Fazer as três. Agora no lugar de quem eu coloco? No lugar do Careca? Pode ser no lugar do Careca, vai. Vambora. Fiz as três aos 55 minutos. Se alguém lesionar, já era. Nada de lance. Nada de lance. Meu time tá cansado. O time dos caras também tá cansado. A linguagem corporal dos caras não tá muito legal. A gente tá com um número absurdo de finalizações, de tentativas de finalização. E mesmo assim, a gente não faz o segundo gol. Tá triste isso aqui, viu? A boa correia. Pra Fábio. Nossa, ia ser um golaço. Ia ser um golaço tanto pelo lançamento quanto pelo chute, pelo chute, né? É, vai acabar o jogo, pessoal. Vai ficar só nisso aí mesmo. 1x0, gol de pênalti. Com 28 oportunidades criadas. É, faltou finalização no treino, viu? Faltou finalização no treino. Mas será que a gente faz o segundo? Ó. Nossa. Faltou, sim, um caprichozinho a mais ali, viu? Faltou um caprichozinho a mais. E é isso aí, pessoal. Um detalhezinho que pode salvar essa tática, pessoal. Colocar aqui o Correia no titular, né? E o próprio Celso Luiz, por enquanto, né? Pra gente ver. Correia entrou e entrou bem pra caramba, viu? O Franklin também entrou bem, né? Mas o Correia faz uma falta gigantesca. Deu pra ver agora, viu? Deu pra ver agora. Tá aí, a fase de encerramento começou. O Baré ganhou no grupo deles lá do Atlético Roraima de 3x0. 3x0, olha só. Atlético Roraima era o segundo time aqui, hein? Era o time que chegava nas finais, chegava a ser vice-campeão. E era um adversário a ser batido. Fora que ele é o maior campeão do estado, né? E tá aí sofrendo no grupo do Baré e Progresso, né? Nós ganhamos aqui do Gás e agora tem Náutico de Roraima. Vamos ver. É só ganhar ou empatar que a gente já tá classificado. Mas é ganhar, né? Pra poder classificar em primeiro e passar de fácil. Se a gente perder pro Náutico, ó, de 1x0, eu acho que a gente vai pra segundo e o Náutico pra primeiro lugar, né? Em teoria. Pelo confronto direto, não sei. Então, basicamente, é só empatar no mínimo, mas a gente vai ganhar com certeza. E eu vou modificar aqui de uma vez, ó. Vou colocar aqui já o Correia no meio-campo, no lugar do Careca. E vou botar também Franklin. Vamos de Franklin, vai? Vamos de Franklin e Celso Luiz também. Próximo jogo, vamos ver como é que vai ser o time. Com essa formação e esses jogadores. Vambora. Vamos só ver que dia que vai ser o jogo. Acho que é dia 26. Isso, dia 26 fora de casa, né? Aí depois vai abrir as novas datas aí. Campeonato Roraimense e encerramento. Rejuvenescido Gás, conhece a derrota. Conheceu mais uma vez a derrota, né? Vamos aqui aplicar os treinos, né? Da semana. Bom, basicamente eu fiz treino pra caramba de finalização, pessoal. Eu quero ver como que os jogadores vão suportar no jogo do Náutico agora com o trem de finalização absurda, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis turnos de finalização. Vambora. Chegamos aí no segundo jogo da fase de encerramento. Contra o Náutico é só ganhar e passar pra próxima fase. Eu cheguei a pensar num detalhe aqui, pessoal. Olha só que engraçado. O que pode acontecer aqui, ó. Na fase de encerramento, que são dois grupos, né? Passam dois, né? No grupo A já passou Progresso e Baré. No grupo B, né? Que é o meu grupo, eu devo passar em primeiro, porque eu vou ganhar do Náutico. E o Gas vai passar em segundo. Podemos ter Gas de novo, pessoal, na próxima fase. De novo. E aí, ó. Acumulando aqui, ó. Que já foram três, né? Três vitórias seguidas. Podemos ter aí umas quatro, cinco vitórias sobre o Gas no campeonato, hein? Quem sabe, né? Não sei. Vai que ele surpreende aí e ganha a gente na próxima fase. E aí é complicado, né? Mas vamos embora aí pro jogo do Náutico, né? Não tem muito o que fazer. Não tem muita marcação a fazer. É aquele time que já havia escalado mesmo, né? Voltando aí com o Correia. Colocando o Franklin no time como um atacante recuado, né? E o Celso Luiz volta aí pra lateral direita. E vamos embora. Vamos embora pro jogo aí. Eu tô ansioso. Tá aí. O Náutico foi um time que tirou pontos do meu clube, né? Ele acabou tirando pontos do meu clube. Foi um dois a dois, eu acho, no primeiro confronto, né? E eu acho que foi isso. Então vamos embora aí. Vamos ver o que vai ser agora. Então é um desafio. Querendo ou não, vai ser um desafio, né? Porque o time tirou o ponto da gente, vai ser um desafio. Vamos ver. Primeiro lance dos caras, hein? Olha só, hein? Olha, olha. E eu tô com uma tática que não tá bem treinada. Boa. Olha o Celso Luiz. Pênalti. Não? Não foi pênalti? Não foi. Opa, agora foi pênalti. Agora foi pênalti. Você sabe quem que vai cobrar, né, gente? É o Fábio. Eu quero que o Fábio aproxime ali da artilharia junto com o Stephanie Yuri. Pra dar aquela moralzinha pro Fábio, né? Pra ver se ele vai evoluir de fato, né? Porque ele tá demorando a evoluir. Não teve nenhuma evolução até hoje no clube. Nossa, bateu pra fora. Aí complica, Fábio. Mas vai ter essa segunda chance aí agora, ó. Aí é complicado também, né? Os caras querem fazer de tudo pra gente ganhar o jogo. Um azerinho com gol contra. Um gol que não tinha nem por que acontecer, mas aconteceu, né? Tá aí. Nossa, Romualdo, meu amigo. E ainda quem levar a culpa foi o Garrido, né? Que tomou a bolada na cabeça e ainda fez o gol contra, né? O Franklin tá com a nota boa. Mais uma vez, hein? Entrou no jogo passado, teve nota boa. Tá aqui agora como titular e teve nota boa também. Boa, Fernando Henrique. É pra isso que eu tenho goleiro, hein? É pra essas bolas aí, ó. Meu time pouco sofre, mas quando sofre tem que ter goleiro, né? E nós temos. Boa, Luizão. Tirou bem. Ó o contra-ataque. Passa essa bola, Fábio. Nossa, demorou demais. Não tem visão de jogo, né? Não tem visão de jogo. Aceito sugestões, viu, pessoal? Quem quiser modificar alguma coisa, ó. O Fábio tá ali pra cobrar o pênalti. Mais um pênalti. Quem quiser mudar alguma coisa na formação, fala aí. Se eu achar que é viável, eu vou mudar. Bom, vamos construir uma tática legal aí, né? Boa, Fábio. Agora sim fez o gol. Boa. O meu estilo tático é posto de bola. Basicamente é esse. Tá até no meu perfil, inclusive, como treinador já. Ele disse que eu iria manter um padrão, um estilo de tática na minha ideia de jogo. E basicamente essa ideia de posto de bola, né? Dá pra fazer o terceiro, hein? O time tá bem tranquilo aqui no jogo. Acho que agora deu pra acertar a tática. Até pelos treinos da semana, né? A gente treinou bastante ali a parte ofensiva. E a tática é basicamente a tática ofensiva. Bastante finalização. Treinamos também tática, né? Então, eu acho que isso aí também ajudou bastante, né? Mas olha quanto é o ataque dos caras. Esse Lionel parece que é bem rápido, né? Ó, lance de ataque aqui na ponta com o Franklin. Não consigo cruzar. Boa antecipação do Guilherme Teixeira, hein? Eu tô achando o Guilherme Teixeira bem irregular. Mas tem vezes que ele faz umas boas aí, né? Bom, o primeiro tempo foi esse. Um gol de pênalti do Fábio e um gol contra do Garrido. Que não foi culpa dele, inclusive, né? Eu vou manter o mesmo time. Eu tô gostando do Franklin pela nota dele. Eu não vi muito, muito, muito do Franklin, não. Mas a nota dele tá boa. E ele teve nota boa também no jogo passado. Então, eu vou manter ele aí. E vou manter o time assim. Daqui a pouquinho eu posso colocar um Lenon, por exemplo. Não sei. Sabe quem sofreu com essa formação? Foi o Stephanie Uri. Ele poucas chances teve nessa formação. Não, parece que não vai fazer gol nessa formação, não. Na outra ele já tava tendo muita chance. Tava guardando, né? Boa, Guilherme Teixeira. Guilherme Teixeira também tinha que estar com a nota boa, hein? Boa. Correr? Roubou? Boa. É isso aí. Um cara de 41 anos voltou e marcou e roubou a bola. É isso aí. Ai, a gente perdeu. Caique Valdívio mandando a fogueira. Boa, Fernanda Henrique. E tava impedido. Ó, escanteio. Stephanie Uri. Aí sim, Stephanie Uri. Beleza. Achei que não ia fazer gol nessa formação, não. Mas fez 16 chutes pra gente e 5 pros caras. E fizemos 3 gols. Diferente do jogo passado, que demos 28 chutes. E fizemos somente um gol de pênalti, né? Vai acabar no jogo. Vai ficar nisso aí. 3x0 e classificado pra próxima fase. O progresso ficou em primeiro no outro grupo. Deve enfrentar o segundo do meu grupo, que vai ser o Gás. E nós vamos enfrentar o segundo do grupo deles, né? Beleza. Bom, foi um bom trabalho. É isso aí. Vamos ver como é que vai ser a próxima fase. São Raimundo qualifica-se pra semifinal de encerramento, né? Do encerramento aqui. Será que vai ser um jogo só? Ou será que vão ser dois? Bom, eu devo passar do Paré, né? Bem provável. E deve dar Gás sobre o progresso. Acredito eu. Será que vamos ter Gás de novo? Será que vamos ter Gás de novo? Bom, deixa eu ver aqui. É um jogo só. Que bom, né? Que bom. Então, se é um jogo só, vamos partir pra Braço. Vamos jogar tudo aqui. E vamos ser campeão aqui nesse vídeo. Tentar ser campeão, né? Vinte e poucos dias se passaram. Estamos aqui pro jogo contra o Baré. Na outra chave vai ter progressos versus Gás, né? Bom, apesar desse tanto de tempo aí, nesses tantos dias aí que se passaram, eu não pude marcar amistoso. Porque se eu marcasse amistoso, eu teria que pagar pros adversários jogarem comigo, né? Então, acabei não marcando. Meu time vai estar sem condição de jogo, infelizmente, né? Bom, então vamos pro jogo. Mas olha só o que aconteceu, ó. Eu estou sem alguns atletas importantes do meu time, ó. O Fernando Henrique se machucou, vai ficar três semanas fora. O Guilherme Teixeira está suspenso. E o Kaique Valdívia também se lesionou, vai ficar duas semanas fora. Bom, no banco nós temos aqui o André, né? Que é um goleiro até, de certo ponto, um goleiro bom, né? Era o titular do ano passado, né? Então, acho que dá pra repor aqui quase que a altura, né? Quase que a altura. Não a altura, mas quase. Na zaga nós temos o Pablo, velho. Eu não sei se eu coloco o Pablo ou o Leandro Donizete. Acho que eu vou improvisar o Donizete. Vai ser Donizete na zaga aqui, infelizmente, tá, Pablo? Fica pra uma outra hora aí você jogar no time principal. E no meio nós vamos colocar aqui, obviamente, que o Careca, né? Tá aí. O poder esse é o Albano, mas vamos de Careca mesmo. E o time é esse aí, pessoal. O time é esse aí, ó. A condição de jogo tá muito ruim. Queria eu que estivesse muito boa, pra gente começar a Série D jogando muito bem, né? Mas, enfim, tem problema não. Vamos embora que o elenco é forte. Acho que a condição aqui vai ser um problema não tão grande, né? Digamos assim. Nós já jogamos contra o Baré. Eu não lembro qual foi o resultado, mas eu acho que a gente empatou com ele também. Assim como empatamos contra o Náutico, né? Acho que foram os dois times que tiraram pontos da gente. E vamos aí fazer um jogo bom, então, né? Vamos tentar fazer um jogo bom pra não perder ou empatar, né? Vamos embora. Os caras estão com bastante Nielsen, né? Aliás, todo mundo aqui tá com Nielsen, né? Não só o Baré. O Roraima também tá, o Atlético de Roraima. O Náutico também tá cheio de Nielsen. Enfim. Tô até observando os caras pra ver se surge algum bom nesses times aí, né? Eu achei que o primeiro tempo ia acabar e não ia ter lance. 41 minutos e vai ter lance agora pro Baré com o Gabriel. Vocês lembram do Gabriel, né? Inclusive, eu não fiz marcação individual no Baré, viu? Eu só fui ver um lance agora. Ó, cadê o Gabriel? Esse Gabriel aqui, ele tem que ter uma marcação apertada, intensidade de pressão, desarme duro. Enfim, esse aqui não pode ficar livre, não. Esse cara é bonzinho. Ele tá baratinho, inclusive. Quem sabe a gente não vai lá, né, e contrata. O problema é que eu tô sem grana. Se eu tivesse com grana, eu traria ele. Mas lance é pro adversário de novo, né? Que beleza. E é jogo único, viu? Se eu perder aqui, acabou. Boa, Mário. Boa, Steph Newry. E agora? Ah, tá impedido, eu acho. Tá impedido. Bom, o primeiro tempo acabou e eu confesso pra vocês que eu tô com um pouquinho de receio de tomar um golzinho ali nas costas e não conseguir fazer um gol. E perder o jogo, né? Tô com esse receio aí. Eu acho que eu vou mudar a formação, viu? Eu acho que eu vou mudar a formação porque a outra tava dando certo. Deixa eu mudar aqui, ó. E eu posso colocar o Franklin aqui pela esquerda, o João Pedro pela direita, careca e correia. Só que eu vou ficar um pouquinho aqui expulso, né? O careca não faz bem a função. Até que faz, sim. Só que ele não tem atributo de marcação, né? Ó, desarme ele não tem, marcação também não tem. Ele vai ser mais um cara que vai criar de trás, né? Então a gente vai jogar pra frente, basicamente. Não tem um cara pra, né, pra desarmar a bola no meio campo, pra dar aquele combate, né? Não vai ter. Mas vambora. Vai ser isso aí mesmo. Tomara que não vá pros pênaltis, né? Pênalti é loteria e meu time tem qualidade suficiente pra ganhar na bola, né? Nos 45 minutos. Quem sabe é um pênaltizinho aí, né? O meu time não tá jogando tão bem não, viu? Pra falar a verdade. A gente tem ganhado aí com lances de pênalti, bola parada e tal. Não tá legal ainda não, viu? Tá faltando muita coisa ainda. Tá complicado, viu, pessoal? Tá complicado, não tem lance. Eu tô um pouquinho cismado com isso aqui. Ah, eu acho que eu vou botar um Lenon no lugar do Fábio. O que mais eu posso fazer? Acho que um Albano. Será que um Albano não entra bem, não? O problema é colocar no lugar de quem? Do careca, será? Quem tá cansado aqui? Correr e careca. Tá, eu vou colocar o João Pedro no meio. Ele faz. E eu vou botar o Albano na ponta. Vamos tentar aí, né? Tipo um elemento surpresa, né? Mudar a atmosfera do jogo. Vamos ver se dá, né? É, não tá tendo lance, pessoal. Não tá tendo lance de jeito nenhum. Eu tô um pouco preocupado com isso aqui, porque vai dar pênalti. Vai dar pênalti e eu tô ferrado, porque eu não tenho Fernando Henrique mais. E ele pegava pênalti. O meu goleiro reserva, eu não sei. Vai pros pênaltis e vai pros pênaltis. Velho, eu tô ferrado. Eu tô ferrado. Eu acho que eu... Se eu não ganhar esse título aqui, gente, basicamente, eu vou tá entrando na história negativa do clube, viu? Correia, primeiro cobrador, né? Ele cobra bem. Cara, eu tô um pouco ansioso. Eu tô um pouco nervoso, na real. Sinceramente, eu tô um pouco nervoso. Tá, vamos botar aqui. Eu prezo muito pela linguagem corporal. Não tem ninguém nervoso, né? Dá pra colocar por ordem de... De cobrança. Me vão de Stephanie Uri. Tá, a gente tem bons cobradores. Tô pensando aqui. João Pedro. Donizete, não vou botar agora, não. Deixa eu botar o Albano. Franklin, será? Positivo antes do desempate. Ah, ainda tem uma... Ainda vou dar uma palestra pra equipe, né? Eu posso ou acalmar mais, ou deixar os caras meio pressionados, né? Vamos pôr o Donizete aqui, que ele é um cara aí de experiência. Já participou de várias disputas por pênaltis, né? Tá, eu acho que eu vou deixar só esses aqui. Os outros aí, vai aleatório. Não vou definir muito, não. Vamos pra palestra aqui. Esse aqui é o problema, viu? Porque é o seguinte. O que eu falar errado aqui, eu posso atrapalhar essa disputa, viu? Ó, tá os caras no aquecimento aqui nas costas. Ó, tem alguém aqui vibrando, dando instrução. Parece que é o técnico adversário, né? Tá. Apontar o dedo, eu vou ser assertivo. Pode ser assertivo. Ahn... Eu vou arriscar nessa aqui, ó. Relaxem. Escolham o lugar que querem marcar e não mudem de ideia. Ou não. Essa é a nossa oportunidade de serem heróis? Não, isso aqui é pressão. Vamos aqui, tirar a pressão. Vai, tirei a pressão. Ahn... E agora eu vou dar confiança pros caras. Ah, vou tirar a pressão de novo. Não, existe pressão pra vocês. Os pênaltis é uma loteria. Parará pororô. Não, tenha fé. É... Tenho fé em vocês. Vão lá pra dentro e façam a diferença. É isso aí, ó. É isso aí. E é isso aí mesmo. Vambora. Agora vai. Ó, e tem gente feliz ali, ó. Melhorou um pouquinho a linguagem corporal, parece. Pelo que eu vi, né? Vambora. Boa, Correia. Vale final. E eu não imaginei que fosse ser tão difícil assim, não, viu? Não ganhamos do Baré, eu acho, esse ano ainda. E eu achei que ele tinha pigo, velho. Eu achei que ele tinha pigo. E eu achei que o goleirão tinha pigo. Nossa, o Fernando Henrique faz muita diferença, velho. Faz muita diferença. Nossa. O Fernando Henrique cataria uns três aqui hoje, com certeza, velho. Eric, Eric Slander. Vamos ver. Bateu no cantinho. Os dois bateram bem, né? Do adversário. Ih, ele é canhoto. Eu não gosto de canhoto batendo pênalti, não. Mas bateu bem. Agora que eu percebi que o João Pedro era canhoto, viu? Eu achei que ele... Eu achava que ele fosse dessa. Esses caras estão batendo muito bem, velho. Boa. Nossa, eu jurava que o Albano ia perder, viu? Último é do Nizete, né? Último dos que eu escolhi. Boa, André! Boa! Precisamos do Fernando Henrique, não. Tá lá, Andrézão, fi. Era o nosso goleiro titular no passado. Agora tá nos pés do Nizete, hein? Nizete pra fechar a conta aí. Boa! Estamos na final. Caramba, eu não achei que fosse ser tão difícil. Mas vamos valorizar essa disputa por pênalti, porque foi difícil. E passamos, né? Aqui no geral, ó. Quem foram os melhores aqui? Donizete, Luizão, João Pedro, Correia, Mário e André. Só homens de defesa. O ataque não funcionou nesse jogo aqui. Mas tudo bem. E olha que eu treinei ataque pra caramba, viu? Durante esse tempo aí que ficamos sem jogar bola, viu? Treinei ataque pra caramba, finalização e tudo mais. Mas tudo bem. Vamos valorizar essa final aí que a gente vai participar já já, né? Parabéns pro time. E é isso aí. Campeonato Roraimense. Maranhão perde frente à antiga equipe. Maranhão? Quem que é Maranhão? Maranhão é o médio... Ah, ele tá pro nosso clube ano passado, ó. Olha só, hein? Que carreira. Ele fez carreira somente no São Raimundo. E foi pro Varé livre, né? Tá aí. São Raimundo vence Campeonato Roraimense semifinal. Nós estaremos aí na final contra o Gás. Ah, rapaz. Então, vamos comemorar o título daqui a pouquinho. Quando vai ser? Deixa eu ver aqui. Vamos comemorar dia 23, hein? Mais bastante tempo aí pra poder descansar. Vamos aplicar um treino legal aí. Vambora, hein? Vambora. Chegamos na grande final contra o nosso grande freguês, que é o Gás. Eu acho que dá pra levar essa vitória. Mas, a julgar pelo último jogo, que empatamos e ganhamos os pênaltis, e o penúltimo jogo aqui também, contra o Gás, inclusive, que ganhamos com gol de pênalti, eu acho que a gente tem que entrar um pouco mais ligado aí nesse jogo, né? Até por isso que eu vou mudar de formação. Eu acabei esquecendo de treinar a formação durante a semana, mas tem problema não. Acho que não vai ter tanto impacto, não. E aqui nós tivemos aí a perda do Luizão, né? Só que a volta, possível volta do Fernando Henrique. Vou botar ele no banco, né? E o Guilherme Teixeira também voltando. E aí já resolve um pouquinho o problema aqui na zaga, né? Então eu vou com essa formação, né? Vou tentar aí a vitória. Vou voltar com o Enzo pro ataque também. Ah, o João Pedro é melhor ele jogar pela ponta, tá? Apesar de eu ter descoberto que ele é canhoto, né? Ele chuta com as duas, praticamente, na verdade, né? Mas tudo bem, vambora aí. Vambora aí, vambora pra final. Pra grande final, com esse time aí, com essa escalação, com essa formação, e vambora. Talvez não fosse pior marcar de perto o Ian. Tá, vamos marcar de perto o Ian aqui. Tá aí. Jogo contra o Gás. Vamos ter total atenção. Vou aplicar a instrução individual nos atletas do Gás, né? Coisa que eu não estava fazendo porque não era tão necessário. Mas estou vendo agora que, sim, é necessário. Inclusive, os times adversários estão melhores condicionados que o meu time, tá? E isso é um problema. Isso é um problema. Vou fazer uma marcação que eu sempre faço aqui, ó. Intensidade de pressão nos laterais, né? Quando eles subirem, vão ter atletas pressionando, não dando espaço pra eles poderem cruzar a bola, né? Vambora. Tá aí. Estamos com quatro vitórias consecutivas e um empate, né? No último jogo que ganhamos pelos pênaltis, né? A torcida do Gás tá ali no fundo, ó. Já tem lance, ó. Já tem lance. Guilherme Teixeira tá com o volante. Voltou pra zaga ali. É, o Enzo tentou. Tentou. Mais lance agora pro adversário. Boa. Guilherme Teixeira tirou. Tá melhorando o Guilherme Teixeira, né? Tá crescendo o futebol dele. São 14 minutos, hein? Já teve pelo menos algum lance, né? Coisa que não tava rolando nos últimos jogos. Aí, aí. Agora é contra-ataque pros caras, hein? Eu tô pensando em... Boa, careca. Eu tô pensando em trazer aquele... Aquele Gabriel. Ahn... Do adversário. Do Baré, né? Pro ataque. Só que eu tô sem grana, né? Se for por zero, se eles aceitarem zero, aí dá pra trazer. Ó, contra-ataque nosso. Não tem ninguém pra marcar. Franklin. Vamos ver Franklin. Primeiro gol dele. Tá lá o primeiro gol dele na época, hein? Tá crescendo o moleque Franklin. Olha a posse de bola, nossa, pessoal. 70 a 30. Isso que é posse de bola, hein? Olha o Franklin que ele arrumou, velho. O Franklin saiu de lá de trás, velho. Lá de trás, ninguém parou ele. Só meteu no cantinho. O Bruno nada pode fazer. E é isso aí. 1 a 0. Ficou nisso. O primeiro tempo, né? Um gol somente do Franklin. Belo gol, inclusive. Ele criou o gol sozinho, né? Inclusive o Guilherme Teixeira que deu passe. Agora que eu vi aqui, ó. Por isso ele foi eleito melhor em campo, né? Porque ele tá tirando bola pra caramba lá atrás. E deu assistência aí, né? Tá aí. Vamos aí pro segundo tempo. Não vai ser goleado, infelizmente, né? Pelo que eu vi aqui. Não vai se repetir as duas primeiras goleadas que aplicamos no gás, né? Mas se a gente vencer e conquistar o título, já tá ótimo pra mim. Vai ser o primeiro título meu. E um título de Série A, né? Ganhamos lá o Paulista, quarta divisão. Agora ganharíamos o Roraimense, primeira liga, na primeira divisão. Ia ser importante pra gente. Vai ser importante, na verdade, né? Nossa, boa, André. Boa. Temos dois ótimos goleiros. A verdade é essa, né? Mário pelo meio, né? Como um defesa invertido. Franklin Correa. Nossa, que... Nossa, que golaço, hein, gente? Que golaço. Que jogadinha trabalhada, hein? Que golaço do Mário. Atuando com defesa invertido, né? Atuando aí pelo meio. O cara de qualidade, né? Tá aí, ó. Que linda. Que linda jogada, hein? Agora tô mais tranquilo. Confesso pra vocês que eu tava um pouquinho preocupado com o empate do gás, né? Mas agora tô de boa. Tem jogador cansado. Eu vou tirar aqui o Franklin. O Correa também. Não, Correa não. O Careca eu vou tirar. Ó, vamos ver esse lance. Stefano Yuri sozinho. Nossa, ia ser um golaço. Ia ser um golaço. E ele merecia, viu? O artilheiro do campeonato merecia esse gol. Deixa eu substituir aqui, ó. Vamos substituir a galerinha aqui. Ah, o Cine, né? Tem muito tempo que ele não joga. Lennon vai pro ataque. O Fábio não vai entrar nesse jogo, né? O Francisco. Ou o Eric. O Eric, vai. O Eric merece também jogar aqui no lugar do Franklin. E é isso aí. Três substituições pra poder terminar o jogo e conquistar o título. Vamos ver esse lance aí. Lance defensivo. O Celso Luiz quase não apareceu nesse jogo, hein? Quase não apareceu nesse jogo. E ele era um cara importante aí do time, né? Se tornou importante desde que chegou. Eu tô ando bem. Nossa. Quase, viu? Quase. Quase. Lennon acaba de se lesionar e ele acabou de entrar pro jogo, né? Infelizmente, não tem o que fazer. Será que dá pra substituir? Deixa eu ver. Não dá, né? Então, vamos de Stephanie Uri centralizado. E terminar o jogo aí. Falta pouco tempo, né? Boa careca. Ih, vai ser expulso. Nove contra nove. Quer dizer, dez contra dez, né? Agora dez contra dez. E vai acabar, pessoal. Vai acabar. Vamos conquistar nosso primeiro título. E... Cadê o título? Não sei. Tô perdido aqui, gente. Nesse campeonato. Tô perdido. São Raimundo. São Raimundo vence campeonato Roraimense final. Agora, o título mesmo que é bom eu não levantei, né? Não levantei. Lennon lesionado por quatro semanas. Mário melhor em campo. Deixa eu entender o que aconteceu aqui, pessoal. Porque eu não entendi. Eu, sinceramente, não entendi. E eu não apareci como campeão aqui, né? Era final. Não sei. Não sei. Não sei. Sim. Literalmente, eu não sei. Deixa eu passar alguns dias pra ver. Pessoal, eu não tenho certeza. Mas eu acho que eu fui campeão. Eu não tenho certeza, não. Eu não tenho certeza. Ah, agora apareceu aqui. Tá. Então, eu fui campeão mesmo. Não teve taça. Não teve nada. Não teve grana, eu acho, né? Deixa eu ver. Não tem grana. Não tem nada. Simplesmente, eu fui campeão aí. Eu fui campeão. Não teve muita emoção, não. Não teve muita emoção, não. Deixa eu ver meus marcos aqui. Vamos ver. Prêmios. Ou melhor. Competições. É, campeão do campeonato Roraimense. Deixa eu ver se teve aquele outro título lá. Não. Não, aqui o outro não era título, não. Porque não apareceu como campeão, né? Tá. Então, eu sou campeão atualmente aqui do Campeonato Roraimense, né? Também sou campeão aqui do Paulista, segunda divisão, que é a quarta liga de São Paulo, né? E eu me qualifiquei, né? Me promovi da série pré-regional. São meus êxitos aqui. Os meus títulos como treinador profissional do momento. E eu encerro o vídeo por aqui, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like. No próximo vídeo vai ter série D, né? Vamos começar a série D lá no dia... 21 do 5 vai ser o dia, né? Muitos dias aí pra... Pra esse jogo. E vamos lá, pessoal. Vamos tentar fechar essa série D rapidamente. Eu vou tentar fechar em poucos vídeos, tá? Tentar fechar em poucos vídeos, tentar se classificar aí. E vamos ver o que que vai dar, né? E lá no final do campeonato, ó. Tem Copa Verde, hein? Tem Copa Verde. E a série D vai longe, né? Na real, ó. A série D vai longe pra caramba, ó. São jogos pra caramba. Vamos ver como é que a gente vai fazer pra encaixar vários jogos em um vídeo só. Eu me despeço por aqui. Deixa o like aí. Comente o que você achou aí desse campeonato Roraimense, disputado aqui em 2023. Aquele grande abraço e fui! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.